FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta É natural que a escrita de um idioma seja igual num país, numa região, até mesmo porque se trata de uma convenção. As diferenças são encontradas na língua falada, que é viva e que depende de variáveis como variáveis sociais, históricas e regionais. Meu nome é Gordo, meu apelido é Luiz Fernando Magossi, meio trocadinho aí. Eu sou nascido e criado em Piracicaba, gosto muito dessa cidade, sou até um pouco suspeito para dizer, mas eu amo Piracicaba, amo o rio Piracicaba, trabalhamos pelo rio. Se eu tivesse que nascer dez vezes, nasceria dez vezes em Piracicaba. Meu nome é José Alarico Ferraz, estou aqui há 35 anos, não era nativo daqui, mas da região de Piracicaba, mas não desse lado. Ah, tem bastante os que mudam, né? Eu já não consigo mudar muito, não sei o porquê, que eu não... Eu gostaria de ser diferente, mas não consigo ser. Eu me chamo Antônia, todos me conhecem aqui na região como Toninha. Nasci nessa região, sou dessa região, desde sempre. Que todo mundo fala igual, todo mundo fala caipira mesmo, né? É o mesmo jeito de falar. Do jeito que eu tô falando aqui, a gente se entende, porque é dessa forma mesmo que a gente fala. Eu iniciei nessa trajetória com essa vertente de analisar variedade linguística do português, em 1996, num projeto chamado Filologia Bandeirante, que, aliás, também foi financiado pela FAPESP. E o objetivo desse projeto era buscar remanescentes do português da época das bandeiras, final de 1917, início de 1918, em comunidades que devem a sua origem a essa ação bandeirante. Esse projeto, basicamente, ele nasceu nos anos de 1997 e, a partir dele, criou-se outro projeto, que, na verdade, é um projeto nacional chamado História do Português do Brasil. Ou seja, esse projeto de História do Português Paulista, ele é a fonte, ele deu origem a outros projetos nacionais e um projeto maior, que se chama Projeto de História do Português Brasileiro, com a mesma vertente de historiar o português do Brasil. O português como língua é a mesma língua, falada aqui no Brasil, na Europa, na África e na Ásia. Agora, se observarmos o português como variedade, aí vamos encontrar várias. Aí existe a variedade brasileira e, dentro da variedade brasileira, há outras variedades regionais. As variedades que mudam de cidade para cidade, numa mesma região, há uma variedade que muda de bairro para bairro, como é o caso de São Paulo, por exemplo. As diferenças entre os dialetos, sotaques e variedades de uma língua podem ser observadas em vários níveis. Por exemplo, o nível fonético, o nível sintático e o nível lexical. Um exemplo do nível lexical é quando alguém diz, olha, na minha região se diz mandioca e o outro diz, olha, na minha região se diz macaxeiro. É um exemplo lexical. Um exemplo fonético, quando você diz o seguinte, olha, o paulistano do interior diz um R arrastado, que na verdade é o R retroflexo, como porta. E o português paulistano, quer dizer, a variedade paulistana é uma vibrante, do tipo porta. O meu sotaque, ele não é tão carregado nesse Piracicabanês aí, porque eu morei um tempo fora, morei oito anos fora. Então você vai pegando alguma coisa de outros sotaques, paulistano, alguma coisa, inglês. E agora o pessoal daqui, eu conheço muita gente aqui que fala bem puxado. Algumas, dentro de Piracicaba, algumas localidades de zona rural, alguns puxam mais esse R da porta, do caramba. E alguns menos, entendeu? Então é muito legal essas, eu ando pra cidade inteira aí todo dia, então você escuta vários tipos de dialeto, do mesmo dialeto que é o Piracicabanês aí, ó. Tem algumas novelas que até tentam pôr uns caipiras, certo? É, que eu acho que às vezes, no meu ponto de vista, exagera um pouco. Não é bem a forma em que a gente, não é o modo que a gente costuma falar, né? Não, eu gostaria de falar mais caipiras, né? Nunca, assim, não sei, não consigo falar as palavras, assim, trocando por R, por outras, né? Que nem a gente vê bastante. Que nem eu vejo aqui, a gente tem muitos preguês de outro estado. E a gente vê aqueles sotaques, principalmente o nordestino, o mineiro, né? Eles têm um, e o próprio Piracicabano mesmo, nativo mesmo, eles têm uma linguagem diferente que eu não consigo ver. E eu gostaria de ter. A importância dos estudos linguísticos, além do que é natural, né? Que é o conhecimento do idioma que falamos, a importância principal é o reflexo que esses estudos, que essas pesquisas podem dar ou podem contribuir em relação ao ensino da língua nas escolas. Para dar conta da descrição e da história do português falado e escrito em São Paulo, analisamos fala, quer dizer, oralidade, e material escrito coletado em arquivos. Então, a intenção nossa é, através da pesquisa, testar em que grau estar agora, né? De estágio de manutenção, de variação, de tendência à mudança, de tendência à manutenção do dialeto caipira com pessoas que vivem nesses mesmos lugares. E é muito interessante quando você olha o português falado nessas regiões, principalmente algumas características específicas que demarcam ou que naturalmente as pessoas atribuem ao dialeto caipira. Mas, na verdade, a gente percebe que é mais no português popular no geral. Mas, por exemplo, o R retroflexo, quando a gente diz porta ao invés de porta ou porta, o mapeamento desse R retroflexo aparece exatamente nesses caminhos percorrido pelas bandeiras paulistas ou da rota dos tropeiros, como, por exemplo, o norte do Paraná, o centro-oeste inteiro, parte de Minas Gerais e o interior de São Paulo. Isso não significa dizer que em São Paulo, capital, não haja esse R retroflexo, mas ele é muito mais característico no interior. O dialeto caipira surgiu de um contato linguístico do português com línguas indígenas faladas aqui na região de São Paulo, onde hoje é a capital, o Planalto de Piratininga. O dialeto caipira, desde o seu surgimento, passa por influências do português europeu, das línguas indígenas da região, de línguas africanas e de línguas posteriores na época de imigração europeia. O dialeto caipira se espalhou pelo Brasil por vias fluviais e vias terrestres, pela ação bandeirante de entradas, final do século XVII, início do século XVIII, e pela rota dos tropeiros para o sul do Brasil. Um dos aspectos do dialeto caipira é um processo que nós chamamos de rotacismo, que se trata da troca do L pelo R. É importante entender que isso não é exclusivo do dialeto caipira, isso tem mais a ver com características sociais do falante, de pessoas com baixa escolaridade, onde essa troca ocorre com mais frequência. E também é importante entender que se trata de um processo comum às línguas de origem latina. O próprio latim, muitas palavras em latim que tinham L no português, passou a ser escrito com R, como, por exemplo, flaco, que agora nós escrevemos e falamos fraco. E aí a gente não acha estranho porque isso está gramaticalizado. Olha, na verdade, viajar eu viajo muito pouco, porque eu não gosto não, gosto mais de ficar aqui mesmo. Os meus sobrinhos mais novos, aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, de estudar, a gente percebe que eles, nossa, a diferença é grande no modo de falar. Esse sotaque de Piracicaba aí, dá até orgulho, a gente está em alguma cidade, o cara pergunta, mas se é de Piracicaba, eu falei, como você descobriu? Caipira, caipira-scabano. E existe até uma piadinha aí antiga, o cara foi no barbeiro e no final de fazer a barba lá, o cara sempre pergunta, se você quer água, velva, talco? Aí o barbeiro perguntou, arco, tarco ou verva? O cara ficou meio assim, arco que é álcool, tarco é talco, verva é água, velva. Dá o fechamento na barba que ele fez aí, ó. Esse é Piracicaba, esse é o caipira. As mudanças de uma língua são provocadas por sua variação em primeiro plano. E essa variação é provocada por determinadas variáveis comuns a qualquer língua, como a variável social, a variável histórica, a variável regional, contatos linguísticos, todas essas variáveis precisam ser consideradas e levadas em conta na análise de uma variação e de uma mudança de linguística. E essa variação e a mudança encontra, claro, nos aspectos internos da língua. Qualquer língua viva passa por variação e que pode mudar. Isso é comum e é natural em qualquer língua falada. A única língua que não se altera é a língua que não se fala mais. Por exemplo, o latim, que ninguém fala mais o latim, então ele nunca vai ser alterado. O que temos no latim é o que está escrito nele. A variedade linguística é tão incrível que encontramos diferenças em uma mesma região, de bairro para bairro, como ocorre em São Paulo. Os sotaques que observamos no bairro do Bixiga, por exemplo, e na Moca, que são bem caracterizados, têm uma influência bem marcante da imigração italiana. Enquanto na Zona Leste, por exemplo, há uma imigração maior nordestina, e isso se pode perceber na prosódia, que é a melodia das frases. É comum que o S estiado seja encontrado com muita frequência no Falar Carioca, mas não apenas no Falar Carioca, em todo o litoral do Brasil. Isso tem uma explicação histórica. A família real, em 1808, veio para o Rio de Janeiro. Então é comum que se encontre mais no Rio de Janeiro, onde houve mais concentração do português europeu, que também enchia o S em final de sílaba. Eu não acho que eu tenha um sotaque caipira como muitos que eu vejo por aí, que eu gostaria de ter. Eu tenho uma meta, que está com cinco anos, e ela já tem um sotaque bem diferente, ou bem caipira mesmo. Ó, para mim ser caipira é muito bom. Eu fui acostumada desse jeito, né? E, resumindo, é tudo de bom. Se eu tiver aqui, sair daqui e ir morar para a cidade, eu tenho certeza que eu não suportaria, porque a raiz é muito profunda. Eu acho que a importância dessa cultura interiorana, no caso do que nós estamos falando aqui, desse sotaque, do modus operandi, do caipira de verdade, essa fala mais lenta, essa fala, o trabalho mais vagaroso, esse tipo de coisa, eu acho que é a base de tudo. Tudo começou aí. Meu sotaque, eu acho bonito pra caramba, eu acho lindo meu sotaque. Com muito orgulho. Em pesquisa, a gente nunca para. Terminamos uma etapa e começamos outra. Na verdade, está em andamento. E o que aponta para o futuro é a construção, ou a constituição, do Atlas Linguístico de São Paulo, que ainda não existe. Projeto tão amplo como esse, não tem como ser desenvolvido sem apoio financeiro, de instituição financeira, como é o caso da Fundação de Amparo à Pesquisa, do Estado de São Paulo, a FAPESP. Fazer pesquisa, tendo língua como objeto, nunca é demais e nunca chegamos a um fim, porque a língua é viva e está em constante alteração. Música 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 Música